Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 prioridade genou. Zalvez a família que nós nos tornamos. A família de Encomster sempre tinha coisas que com a relação com a relação. Então, nós lemos sempre o que é que nós temos sobre a relação para a relação para a relação para a relação. A relação é a relação com a Eva é aceitável é aceitável. É isso que nós vamos lerem Eleva. Eleva uma pessoa importante, elevação de nós, para o seu filho, na sua família e para o seu filho, na sua família e na sua família e na sua família e na sua família. Você pode fazer a lobby, você pode fazer o trabalho e no meu frio, você não está me ouvindo. Eu acho que é o que eu estou aqui, e como eu, eu vou fazer um inglês e fazer um trabalho muito fácil. Mas, eu não sei, eu não sei, não sei, mas a dor de mim. Mas eu acho que você tem que fazer isso. Para nós, a gente vai fazer uma grande força. Mas vamos para a nossa casa, e para para a gente, um grande alômbito e uma opração, para que tenha um grande grande alívio, para que tenha conhecido o prêmio. Eu sou a minha irmã, eu sou a minha irmã. Eu sou a minha irmã. Eu sou a minha irmã, eu sou a minha irmã. Eu sou a minha irmã, eu sou a meu irmã, eu sou a minha irmã. Amém. 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 Seja a victória, não é a morte. Eu, nós estamos, Dame um momento, Fus macrê-nata me e-déb. Fus me lê-i, Sabe-me apelê-cê-ste-vão-me, Lege-is-ra-não. Né, Dê-kis, ... ... a gente começa a se transformar e se transforma a gente que nos atreve e a gente que nos atreve isso é que esse povo não tem uma palavra e o povo não tem o poder que faz isso não tem que nem crescer porque o povo não tem mais 6 segundos o povo não tem mais 4 estamos a gente não tem mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL